Quem não concluiu os estudos na idade adequada tem a oportunidade de fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Para fazer as provas, que serão agora em abril, o INEP oferece o conteúdo pela internet. O exame está marcado para o dia 25 de abril. São quase 1 milhão e 800 mil inscritos que podem se preparar, de graça, por meio do portal do INEP. Para quem vai fazer a certificação do ensino fundamental, é necessário ter acima de 15 anos. Já para o ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos. Lene já está estudando. Eu já estou inscrita na prova do INSEJA 2021. Também já estou estudando através do site do INEP, onde é disponibilizar toda uma planilha de estudo para a prova do INSEJA. As apostilas foram elaboradas pelo Ministério da Educação. Aos inscritos para a prova do ensino fundamental, o material inclui, por exemplo, matemática, ciências, história e geografia e língua portuguesa. E para o exame do ensino médio, o estudo inclui ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. A maioria dos inscritos, 81,6%, busca a certificação do ensino médio. A faixa etária com maior número de inscritos é de 21 a 30 anos.